Olá meus amigos, eu sou o Romulo Porres, apresentador do programa Viva Vida Talk Show, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 18 horas e o reprise na segunda-feira também às 18 horas. Venha para o Viva Vida Talk Show! Viva Vida Talk Show! Você que gosta de música, a música ao vivo é algo que além de alegrar a alma, nos traz emoções, lembranças de coisas boas e nem tão boas, mas que fizeram parte da nossa vida, de nossa história. A música fala de nós mesmos, do mundo em que vivemos, das esperanças e frustrações. O músico é um profissional que estudou, se dedicou acima de tudo, coloca também o seu eu, a sua alma na música, que canta e toca. Sendo um ser humano como qualquer outro, paga contas, come e tenta viver com dignidade como qualquer profissional merece. Então hoje o nosso bate-papo é com o Cristiano Moraes, aqui de Viçosa, música daqui de Viçosa, saxofonista. Tudo bem? Muito prazer te receber aqui, meu amigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, você começou na música, como a música entrou na sua vida, o primeiro contato com a música? Bom, eu comecei a ter contato com a música na igreja, onde eu cresci, tinha um maestro e ele ofereceu aula de música na igreja. E a gente era adolescente, na época eu tinha 13 anos, entrou eu e mais quatro amigos, fizemos aula de música e o maestro que escolheu o instrumento pra gente, eu nem sabia o que era. E de cara já foi o saxofone ou você passou por outros anos? De cara o saxofone, eu nem conhecia nenhum outro instrumento, só de ver, talvez. E como foi o seu primeiro contato? Quando você encontrou, viu um saxofone na sua frente, o que você passou pela sua cabeça? Aquela coisa de criança, né? Você vê um instrumento diferente, uma coisa que você nunca tinha visto, você fica um pouco surpreendido. Foi bem legal. Verdade. E você estudou, sua formação acadêmica depois disso? Eu fiquei até os 16, 17 anos tocando na igreja, aí depois disso comecei a tocar em casamentos, cerimônias e com 23 anos eu entrei na universidade. Eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, me formei esse ano lá, em licenciatura em música e morei um tempo em Belo Horizonte e agora voltei pra Viçosa. Sim. E agora, quais são os seus projetos agora pra Viçosa? Porque você chegou agora com a bagagem grande, né? De uma faculdade. E agora o que você espera agora? É, bom, eu tô investindo um pouco em aulas, tô dando muitas aulas particulares e tô com um projeto instrumental, um quarteto. E a gente tá com vários locais, assim, de apresentações, a gente vai divulgar nos Facebooks, aí quem tiver interesse pode ficar ligado lá no Facebook, Instagram. Como que você acha lá? É, Facebook é Cristiano Moraes, Instagram tá arroba Cristi Sacks. E pra esse ano de 2018, provavelmente vai sair um CD instrumental aí. Ó, legal, muito interessante. Com certeza vai ser muito bom e você vai ter que voltar aqui pra você apresentar ele pra gente. Será um prazer. Pessoal, pra você que não conhece o Cristiano Moraes, ele vai tocar um pouquinho de saxofone pra gente aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Muito bonito o som do sax. Tchau, tchau, tchau. Hoje é um pouco menos, mas mesmo assim existe uma procura bem grande. Então vai mudando também nas músicas, o repertório musical. Isso, o repertório muda. O cenário musical hoje no Brasil muda constantemente, né? Tem sempre alguma coisa que tá no auge, mas sempre vai mudando. Tem como você explicar pra gente, assim, mais ou menos, como funciona o sax? Bom, o saxofone, resumindo, ele, são três partes, né? Um corpo do instrumento, ele se divide aqui, o todel, a boquilha do instrumento, ela sai aqui também, e são quatro partes, e a paleta, que a gente fala que é a metade do instrumento, porque sem essa paleta aqui não sai som no instrumento. Então, são quatro partes principais, e a gente toca controlando o ar aqui, né? A embocadura que a gente chama, a embocadura aqui, a pressão labial, a intensidade de ar, isso tudo faz diferença em como o som vai ser gerado no instrumento. E existem alguns outros tipos de sax também? Isso, isso aqui é um saxofone alto, existe o saxofone tenor, o saxofone barítono, o saxofone soprano, são os mais conhecidos, e os mais vendidos, assim, no mercado. O que que você acha, pra onde vai a tendência hoje de um músico instrumentista? Cara, hoje um músico, pra sobreviver mesmo de música, ele tem que ser um cara muito versátil. Ele tem que saber fazer tanto um casamento ali, uma música, uma cerimônia, ele tem que saber tocar uma música instrumental, um jazz, uma bossa nova, ele tem que saber tocar um pop, fazer uma música com DJ, talvez. Hoje o mercado tá muito bom pra esse lado, né? De saxofone e DJ, tem muita gente fazendo isso. Tu já teve a oportunidade de trabalhar com DJs assim? Já, tive a oportunidade uma vez, e tô com um projeto pra ser iniciado pro próximo ano agora, de sax e DJ. E percebeu também no mundo da música eletrônica também, o sax entrou de uma forma agora, nesses últimos anos, muito forte, né? Sim, é muito usado, desde a década de 60, talvez, essas gravações mais eletrônicas, o sax mid, né? Aí hoje é usado o sax mesmo, eles colocam vários efeitos, eu mesmo uso uma pedaleira de guitarra no saxofone pra tocar, isso muda o timbre, então abre as possibilidades. Interessante. E como foi, assim, o seu primeiro show grande, assim, primeira vez que você deu de cara com uma multidão no saxofone, você teve que tocar? Ó, eu não lembro bem como foi o primeiro, mas eu lembro, assim, com a banda, eu faço parte hoje da banda muito mais, eu lembro que o primeiro show grande mesmo que a gente fez, foi o mais louco que o Batman, em 2013 ou 2014, se eu não me engano. E, assim, a gente, pra quem nunca fez, assim, você olha, é muita gente, devia ter umas 10 mil pessoas, talvez, naquele lugar. É muita gente, com certeza. E de cara, assim, a gente fica assim, não, é muita gente, a gente erra um pouquinho, só que nessas festas também o pessoal não tá muito ligado, né, no que tá rolando em questão de música. E eu acho que o nervoso maior do músico, o instrumentista, principalmente, toca música instrumental, é quando tem um público específico, às vezes na universidade mesmo. Quando tinha os professores ouvindo, eu ficava com muito mais receio de tocar alguma coisa, assim, do que muita gente. Porque o pessoal já tá ali pra degustar o som em si, né? Eles tão ali querendo ouvir o que que tá acontecendo e muitos entendem já mesmo daquilo, né? É, você é um cara aí, músico, que tá na área de Viçosa há muito tempo, você pode citar alguns trabalhos que você fez, em conjunto com alguém aqui? É, eu já citei um, né, que é a banda Muito Mais, com você, já me apresentei algumas vezes. O quarteto, que eu citei no início, um quarteto experimental, que a gente toca, a gente tem tocado só, não sei, o Zé Rock Bar. E o repertório dele, do quarteto, o que é? É, a gente toca música instrumental, jazz, bossa nova, alguns pops, essa música mesmo que eu toquei, Steve Wonder, a gente toca também. Quais são os instrumentos do quarteto? É, contrabaixo, guitarra, bateria, saxofone. Ó, bacana demais. Pessoal, a gente vai dar um intervalo agora rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o Cristiano Moraes. A sua empresa precisa aparecer. A Luz de Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga a sua ideia que a Luz tem uma equipe especializada para realizar pra você. Luz de Comunicação Visual, rua Dr. Milton Bandeira 85, loja 1, telefone 3891-2754. Olá, meus amigos, voltamos aqui com o programa Viva a Vida Talk Show. Hoje com a presença do meu amigo Cristiano Moraes, saxofonista da banda Muito Mais. Aproveitar a presença dele aqui, a gente vai fazer uma música aí. A gente até escolheu uma música, vamos lá? Quem sabe isso quer dizer amor, Milton Nascimento. Vamos lá. Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar E sirvo apenas para nós dois Sinais de bens, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amor, estrada de fazer Eu sou a igreja e a corda Eu sou a igreja e a corda Eu sou a igreja e a corda Então voltamos aqui com um bate-papo aqui com o meu amigo Cristiano Moraes. Cristiano, como você conheceu a sua banda hoje que você trabalha? Hoje viaja pelo Brasil inteiro? Bom, o primeiro integrante da banda que eu conheci foi o Lucas, contrabaixista. E a gente estudou um tempo junto numa escola de música em Barbacena, que se chama Bituca. Sim. E aí de lá... Padrinho Milton, né? Isso, Milton Nascimento. E de lá a gente manteve contato, ele também é de Viçosa, né? E depois de um tempo ele pegou, acho que a direção dessa banda, e me chamou e falou, ó, a gente tá precisando de naipe de metade na banda, eu queria chamar você e se você conhecer um trompetista, vem vocês dois. Aí eu indiquei um amigo meu, trompetista, e já tô na banda lá, vai fazer três anos. Caramba, muito bom. E a banda só tem crescido, graças a Deus. Muito legal, a gente tá acompanhando o sucesso da banda, assim. E quantos shows, mais ou menos, vocês estão fazendo por ano aí, por volta, assim, por cima? Cara, esse ano já passou de 115 shows. Caramba. E o Carnaval ainda, chega no Carnaval e fica... É, o Carnaval já tá todo fechado, graças a Deus. Que bom. Qual a emoção, assim, de vocês terem lá no trê elétrico, passeando pela cidade, ver aquela multidão lá embaixo? Qual já teve a oportunidade de ir, assim? Cara, a primeira vez que eu toquei no trê elétrico, um trê elétrico bem grande até, foi até estranho, porque na época, como a gente faz naipe de metais, eu e o Elton, a gente usava, na época, a gente usava partitura ainda, a gente lia, né, as partituras. Aí o trio balançando, aí ficou aquela coisa. Foi a partir desse dia que a gente começou a tocar tudo de cor, né, a gente teve que decorar tudo, porque não dava mais. pra ler partitura, né, e sempre tinha algum lugar, assim, que não tinha como pôr estante de partitura, então... E é aquela coisa de, quando o motorista do trio é bom, a gente nem sente, né, mas às vezes o cara dá uns arranques aí. Arruma o cara lá. Arranca, entrava no canto e vai. Cristiano, assim, qual a sua influência, assim, pra saxofone, assim, no ramo musical? Bom, uma pergunta interessante. Aqui, vou falar das influências aqui no Brasil, que são, tenho vários saxofonistas que eu escuto, né, mas aqui no Brasil tem dois ou três, talvez, que sejam os principais, assim. Um deles é o Josué Lopes, que é um saxofonista do Rio. Já tocou com muita gente famosa aí, Ed Mota, Djavan e tal. E hoje ele tem um trabalho fantástico, assim, instrumental, e voltado mais pros músicos, claro, e pro público gospel também. Tem um outro cara que também é do Rio, que é o Danilo Sina, que é um saxofonista excelente, assim, e o Ademir Júnior, que é de Brasília. São os três caras, assim, que eu mais tenho escutado ultimamente e tenho como referência, assim. E na música mesmo, você vê o trabalho de cada um de um jeito, né, e isso influencia um pouquinho em cada você? Ou você também é um cara que tenta criar coisas novas também? É, essa coisa da criação vai muito do ambiente que você está ou vive, né? Por exemplo, a criação desses três músicos que eu citei são totalmente diferentes, porque cada um deles, eu já tive contato com eles, workshops e essas coisas, a referência de todos eles, às vezes tem um ou outro que bate, mas são referências diferentes, então, isso influencia na criação do músico, o que ele escuta, o que ele vive no dia a dia, como é que foi a criação, isso tudo influencia na composição do músico, na criação dele depois. E alguém que tiver interesse, assim, de começar a aprender a tocar sax, pode entrar em contato com você? Sim, com certeza. Eu estou ministrando aulas particulares, eu tenho uma sala de aula. Aqui em Viçosa mesmo? Aqui em Viçosa. E aulas online também, então, meu contato é 319-7124-3301, o e-mail é christisax.gmail.com, o Facebook, Cristiano Moraes, Instagram, arroba Christi Sax. E quem tiver interesse em eventos, cerimônias, aulas particulares, pode estar em contato comigo, e a gente conversa, eu vou atender, ter o maior prazer de atendê-los. Então, meus amigos, o programa chegou ao fim, e agora a gente vai ficar aqui com o Cristiano Moraes, a gente já vai despedindo dele, e encerrar com a música que a gente escolheu para terminar esse programa. E se você quiser falar com a gente, é só entrar em contato pelo Facebook e Instagram, é pesquisar lá, Viva a Vida Talk Show, e seguir a gente. Além disso, agora você também pode rever todos os nossos programas pelo canal Viva a Vida Talk Show lá no YouTube. Todas as segundas e quartas-feiras, na TV Viçosa Canal 13, e na SCTV Canal 3. Na internet, você pode assistir a TV Viçosa ao vivo, 24 horas, pelo site Fratev. Não se esqueça, segunda e quarta-feira, às 18 horas, a gente está aqui no programa Viva a Vida Talk Show. Vamos ficar aqui com a nossa música, Cristiano Moraes. Muito obrigado, já quero te agradecer por ter aceitado o convite. Muito bom. Então, vamos lá. Você disse que não sabe, sim, não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber Quando é assim Deixa ver Do coração E você Sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim É, pode ser Se é assim Você vem A sua empresa precisa aparecer A Luz de Comunicação Visual Coloca a sua empresa em destaque Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos Traga a sua ideia Que a Luz tem uma equipe especializada Para realizar para você Luz de Comunicação Visual Rua Dr. Milton Bandeira 85 Loja 1 Telefone 3891-2754 Luz de Comunicação Visual Luz de Comunicação Visual A Luz de Comunicação Expert